Luís ta me ouço falando, LTMotovlogger Diretamente de Farropilha, Rio Grande do Sul Serra, Gaúcha, Brasil É a manobra meio perigosa né cara, mas tudo bem Já vamos chegando no like gurizada Já vamos deixando aquele like maroto, esperto Top, Full Pra dar uma ajudinha pro tio Lu Fala minha ajudinha Eu quero pegar aqui essa Faixa lateral, porque hoje Eu resolvi mostrar pra vocês Aqui é a comunidade de São Miguel Vamos lá que é meio perigoso aqui É uma das comunidades aqui De Farropilha mesmo Uma das comunidades de São Miguel Número Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,